Se eu contar pra vocês o que eu acabei de receber aqui em casa, que foi uma encomenda aqui no fim, vocês não vão acreditar, o tipo de encomenda que chega em casa. Fala família! Luiz Zucro na área! Estamos novamente aqui no canal pra falar de uma novidade grande aqui de casa. Acabou de chegar aqui uma encomenda muito bacana, que era o que tava faltando, a pitadinha final do tempero da nossa nova composteira, né? Pra fazer um serviço de compostagem aqui em casa muito bacana. Eu vou jogar aqui pra vocês verem as nossas amigas minhocas, uma minhoca especial aí, que é a devoradora de matéria orgânica, as minhocas californianas. E vamos jogar um pouquinho aqui pra vocês verem como elas são. Bom, pessoal, vocês estão vendo aí então, né? Essas são nossas amiguinhas, as tão queridas minhocas californianas, que são as devoradoras de matéria orgânica de altíssima qualidade. E que vão ajudar muito na compostagem aqui de casa. Olha que belezinha! E pra gente falar um pouco mais sobre esse tema, né? Qual que é a importância, né? Por isso que eu resolvi fazer uma composteira aqui em casa. Porque, cara, a gente acaba emitindo muito lixo orgânico na nossa casinha, né? Casca de frutas, casca de ovo, às vezes até uma fonte um pouco mais proteica, né? E que a gente pode destinar isso aí tudo pra virar matéria orgânica e pra depois virar o quê? Humus de qualidade, ou seja, terra de altíssima qualidade pra que a gente possa produzir nossas plantinhas, fazer uma horta, né? Colocar num vazinho bonitinho. Aqui em casa vai ser destinado pra mil e uma utilidades, né? Só que isso aqui, ó. Você vê que é uma terra totalmente especial, super premium, aí, pra que você possa plantar alguma plantinha na sua casa e que ela viva super bem. Então, a ideia principal foi essa. E a gente vai mostrar pra vocês como é que monta uma compostagem. Muito simples, muito fácil. E pra vocês terem na casa de vocês também. Vem comigo. Então, estamos aqui com nossa composteira já semi-montada. Pessoal, eu quero que vocês entendam que, assim, é muito simples poder produzir uma dessa em casa. Aqui que eu tô usando. São três caixas organizadoras transparentes que eu gostei de pegar a ideia do transparente pra poder ver como tá a umidade, pra ver se tá cheio ou não, se já lotou ou ainda não. Mas você pode usar qualquer outra caixa aí na sua casa que seja totalmente vedada pra evitar a entrada de outros animais ou até mesmo as suas minhoquinhas irem embora. E que você tenha essa ideia de uma caixa em cima da outra interligadas por furinhos que você mesmo pode fazer na sua casa. Usando um ferrinho quente ou até mesmo uma furadeira com muito cuidado, né? Sempre muito cuidado. Então, se você for uma criança ainda, principalmente, peça ajuda pros seus pais. E você vai fazer com que essas caixas se comuniquem internamente pra que esse primeiro espaço aqui, que é a fase 1 da compostagem, com a matéria um pouco mais bruta, folhas, resíduos alimentares como casca de fruta, frutas inteiras até mesmo, né? Casca de ovo, tudo que for orgânico, que você saiba que pode ser degradado por uma minhoquita, você coloca aqui em cima. Matéria bem bruta mesmo. E também, junto disso, a terra, né? A terra no estado mais básico, mais brutal dela mesmo, que é aquela terra que você pega no fundo do seu quintal, ou você compra um sacão de terra mesmo, sem ser humo, sem ser matéria orgânica, e põe aqui, porque nossas amiguinhas ali de baixo, as minhoquinhas, vão fazer a função de transformar a matéria orgânica junto com a terra em humus. Uma matéria-prima aí de altíssima qualidade, um material basal aí pra produção de alimentos vegetais, tá? Então, essa é a primeira etapa. Depois, aqui embaixo, também você vai colocar um pouco mais de terra, e já vai ter uma matéria um pouco mais trabalhada, né? A terra e a matéria orgânica aqui embaixo, já vai ser outra qualidade. Vai ser o que vai cair daqui, que vai ficar aqui embaixo. E nesse local aqui, também vão ter as nossas amiguinhas minhocas, revirando ainda mais esse humus, esse semi-humus, né? Até que ele fique numa qualidade ainda melhor, que é igual isso aqui. E que na hora que chegar no terceiro andar aqui, no terceiro subsolo da nossa composteira, aí a matéria orgânica vai ser top, super premium, né? E ali é onde você vai retirar esse material e poder utilizar onde você quiser, né? E ter uma ótima resposta das plantinhas, principalmente, tá? Então, não tem segredo, pessoal, vocês vão pegar a própria tampa de cada um dessas caixas e fazer furinhos, na quantidade que você desejar, né? Sempre faça uma quantidade legal. Nesse primeiro compartimento aqui, eu fiz... Vini, foram mais ou menos uns 12, não foram? Mais ou menos 12 furos, né? De uma vitola um pouco maior. A gente usou uma metragem um pouco maior na furadeira. E aqui a gente fez mais furos, só que de menor tamanho. Então, aqui acaba sendo uma... Como se chama? Uma peneira um pouco maior, uma peneira um pouco menor. Você pode usar a própria peneira pra fazer isso. Você pode fazer com baldes, com caixas, o que você quiser. Só que a ideia é que você tenha três comportimentos distintos, onde no primeiro andar, né? Vai ser a matéria bruta, folhas, né? Como você pode ver, ó. Chega aqui perto. Eu já coloco algumas coisinhas, ó. Então, tem folhas, tem terra. Essa terra é bem vermelhona, ó. Você vê que tem uma diferença muito grande em diferença ao humus ali que eu já mostrei. Então, tem folhas em decomposição, folhas novas, folhas secas, sementinhas. Aqui também a gente vai depositando um monte de coisinhas legais. E sabe o que é o mais bacana? Que se você tiver isso aqui muito bem montado na sua casa, com uma certa idade já, e funcionando equilibradamente, né? Você pode jogar até fezes de animais aqui. Então, essa que é a ideia principal aqui de casa. Poder destinar o cocô da Texanevada, cocô da Utah, cocô da Verona. Vai colocar todo mundo aqui dentro. E isso virar matéria orgânica de altíssima qualidade, podendo adubar, ó, o quintal inteiro. Isso vai ser o show, tá? Então, vamos lá. Vamos colocar um pouco dessas minhocas aqui em cima, e um pouco dessas aqui embaixo também. Um, dois, dois, um. Isso. Só virar as minhoquinhas agora nesse compartimento. Ó elas, ó. Beleza? Sim, ó. Ó. Minhocas californianas. Vamos pôr elas aí, ó. Sejam felizes, minhas crias. Manda bem aí na compostagem pra nós. Ó. Que belezinha. Aqui tem, hein? Teoricamente, ela é pra vir umas 200 minhocas. Aí eu coloquei um dos meninos que fica aqui em casa, trabalhando comigo, pra contar pra mim. Não deu 200. Deu umas 196, né? Na contagem final. Então, você pensa assim, né? De vez em quando, você tem que colocar os caras pra trabalhar. 196 minhoquinhas californianas. Então, ó. Vai lá, galerinha. E a mágica dessa história toda aqui, é que a gente tá falando um processo que naturalmente acontece na natureza, mas a gente vai acelerar isso numa velocidade assim a mil, né? Por quê? Isso aqui acontece no chão de uma floresta, né? Quando você deixa muita matéria orgânica acumulada num canto, e ali brotam outras plantinhas, outros animais vão ali também ajudar na decomposição. Então, a gente tá fazendo o que acontece naturalmente numa floresta, em casa, né? E conseguindo isso numa qualidade extrema ali, pra poder regar novamente as plantas, porque a gente tá pegando plantinhas e transformando em comidinha de plantinhas e elas vão adorar essa comidinha nova aí. E lá embaixo, então, a gente vai ter uma formação de um chorume, né? Um líquido que tem altas propriedades de qualidade aí pra poder ser regado as plantas e poder utilizar nos vazinhos e tudo mais. Então, vamos ter tanto uma pasta, que a gente pode chamar de humus, como um líquido que a gente vai chamar de fertilizante, né? Então, top do top. O que a gente acabou de fazer aqui foi homogenizar, ou seja, misturar tudo o que tinha aí dentro agora. Minhocas, humus, a matéria bruta, né? A matéria orgânica que já tava aí também, as folhinhas e tudo mais, pra acelerar o processo de crescimento das minhoquinhas e também já fazer com que o processo de decomposição ocorra com mais facilidade, tá? Então, a gente colocou as minhoquinhas que estavam só num canto, agora praticamente na caixa inteira. E agora, galera, produção de humus, essas pequenininhas aqui agora vão começar a fazer todo esse material se decompor, cair na segunda caixinha e depois chegar até o lugar que a gente tanto deseja, que é lá o terceiro andar da nossa composteira, né? E é dali que a gente vai tirar toda a matéria orgânica que a gente vai utilizar aqui em casa a partir de agora, né? O humusinho. Então é isso aí, pessoal. Fazendo batuque aqui pra não desperdiçar uma grama sequer de humus já, porque isso vai ser um diferencial gigantesco lá na frente. Então, ó, tá aí, ó. E quem precisar de minhocas californianas pra montar a sua própria composteira, por favor, entre em contato. Que vamos ter milhões de minhoquinhas em breve aí. Certo? Pessoal, acho que é isso. Acho que deu pra ensinar vocês um pouquinho de como fazer uma composteira em casa, todos os benefícios, né, em relação a ter isso aqui. A ideia principal foi o que eu falei. Diminuir praticamente em zero a emissão de lixos, pelo menos orgânicos aqui de casa, né? Quanto menos lixo a gente consegue... Ou melhor, né? Quanto mais lixo a gente consegue eliminar, melhor pro planeta. Então, peguem essa ideia, façam uma dessa na casa de vocês também. Você vê, não é um negócio feio. Você pode fazer um negócio muito bonitinho até, ter na sua casa. Pode ser menor do que isso, pode ser maior do que isso, tanto faz. Pode fazer um biodigestor, transforma a sua casa numa composteira. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Não deixem de se inscrever aqui, deixar o sininho de notificações ativados e um like também pra gente. Deixar nos comentários o que vocês acharam, o que vocês gostaram de complementar. E me acompanhar em todas as redes sociais que vocês já conhecem todas, tá? Então é isso. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau, tchau! 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 Tchau!